Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Hoje vou compartilhar como você poderá usar a salsa para o crescimento do cabelo e a queda de cabelo. É uma receita muito simples e vai fazer milagres em seu cabelo. Bem, agora vamos ao preparo desta receita de salsa para o crescimento do cabelo e para isso você vai precisar dos seguintes ingredientes. Um punhado de salsa fresca e meio litro de água. Esta medida vai depender da quantidade de cabelo que você tiver. Primeiro você vai aquecer a água em uma panela. Depois, quando estiver fervendo, coloque o punhado de salsa. Retire imediatamente do fogo e deixe descansar um pouco até que a água esteja morna. Para finalizar o preparo, deve-se coar a água de salsa e estará pronta para aplicação. Primeiro, você deve lavar a cabeça normalmente. Com a água da salsa, enxague os cabelos, principalmente o couro cabeludo. Agora, deixe secar ao ar livre. Isso irá beneficiar ainda mais os resultados do tratamento. Para finalizar, você deve aplicar esta receita duas a três vezes por semana para obter os melhores resultados. Muito obrigada por assistir!